Jurair Nogueira, de 48 anos, suspeito de cometer duplo homicídio em Jatai, no sudoeste do estado, foi morto na última terça-feira após troca de tiro contra a polícia militar em um assentamento no município de Dorverlândia, no interior de Goiás. A sociedade passou a fazer várias denúncias de várias localidades, onde as equipes policiais foram checando em cada local para tentar localizar o infrator da lei e uma dessas denúncias chegou à polícia militar, que estava em um assentamento na cidade de Dorverlândia. As equipes deslocaram para fazer essa averiguação. Ele atirou contra a equipe policial, que revidou a injusta agressão, foi prestado o devido socorro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com o suspeito, foi encontrada uma arma de fogo calibre .32 e quatro munições deflagradas. Jurair, que é irmão adotivo de uma das vítimas, é suspeito de matar Maria do Rosário Nogueira, de 60 anos, e a neta dela, Isabela Ribeiro de Moraes, de 9 anos. Os corpos foram encontrados dentro de uma casa em Jatai, na manhã da última terça-feira. Segundo a Polícia Civil, a família não suspeitou do sumiço da mulher e da criança por achar que elas estavam na fazenda, onde a idosa morava. Sem notícias desde sábado, o filho da vítima, que é policial militar, veio até essa casa. Sem notícias, decidiu arrombar a porta dos fundos, já que a casa estava trancada. Ele encontrou o corpo da mãe na cozinha e da criança em um dos quartos, já em estado avançado de decomposição. De acordo com o delegado responsável pelo caso, as vítimas tinham várias perfurações pelo corpo. O que nos chocou realmente, quando chegamos à residência, que é uma cena bastante trágica. A senhora tinha um corte bem profundo no pescoço e 15 perfurações de faca nas costas e na parte frontal. A criança também tinha oito perfurações, então isso demonstra a gravidade da conduta desse indivíduo. Ele teria chegado na residência na quinta-feira, ficou ali no local, angariando a confiança da vítima, dos familiares, para que no sábado ele viesse a praticar esse crime tão bárbaro. Imagens de câmeras de segurança entregues à polícia mostram que o suspeito foi a última pessoa que esteve na casa. Nós tivemos a cautela de analisar ali com calma as imagens, conversando com vizinhos ali da área. A análise dessas imagens possibilitou que nós concluíssemos que ele foi a última pessoa que teve contato direto com essas vítimas. E chama atenção também que depois dessa saída dele, ele não fez mais contato com nenhum familiar. Ou seja, ele tinha a intenção de se esconder, de evitar que fosse capturado pela polícia. A avó e a neta foram enterradas na noite da última terça-feira no cemitério Bom Pastor, em Jatai. A motivação do crime segue sendo investigada pela polícia civil.